O que é o senhor ministro da Ciência e Tecnologia em Sino Superior? O que é o senhor ministro e a FCT, o terem escolhido este local para, no fundo, o anúncio de um prémio, que é muito importante, eu considero muitíssimo importante, e é muito importante porque é, por um lado, e o senhor ministro já o terá dito certamente, é o convite ao conhecimento, à inovação. Há inovação e ao conhecimento num domínio fundamental, que é o dos arquivos, da arquivística. Da criatividade individual e coletiva, porque tanto quanto pude compreender, pode haver candidaturas de um tipo e de outro, sem limites de idade, de imaginação, de temática. Isso é muitíssimo importante. E para a presença da República, isso é particularmente importante também. Porquê? Porque este é um domínio em que nós sentimos que devemos investir muito mais. Eu sou suspeito, porque boa parte da minha vida, passei a primeira em bibliotecas e depois fiz a ponte com a posição que é um bocadinho diferente dos arquivos. E passou a ser muito diferente com a digitalização. Isto é, autonomizaram-se os dois domínios e agora ficando irmãos chiameses ou, pelo menos, muito ligados em si. Portanto, é um domínio a que me dediquei numa parte da minha vida, sobretudo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e na Universidade de Lisboa. Mas agora, vendo da perspectiva da presença da República, vejam bem o mundo que se abre em termos de pesquisa. O que é olhar para a República Portuguesa, para a presença da República, em vivências completamente diferentes, como foi a da Primeira República ou como é a da República Democrática atual. E na atual, com períodos muito distintos, o manancial de dados disponível e a necessidade de ir mais longe na pesquisa, na investigação e na divulgação. E na pedagogia. E na pedagogia. Porque hoje há uma componente pedagógica nestes prémios. Não fica pela alegria, pelo júbilo de quem os ganha, por aquele prazer que nós sabemos que têm os investigadores na investigação, mas que é o ganho social, o ganho comunitário, que justifica, aliás, a investigação. E sinto que há muito para fazer em termos de presença da República. Olhando à volta, vejo que há aqui também potenciais ou efetivos mecenas, ou pelo menos conhecedores da importância do património nacional. E esse património nacional tem que ser muito mais estudado. Quando comparamos o que está estudado. E devo reconhecer que houve saltos qualitativos, devido às universidades, aos centros de excelência, aos institutos de investigação. Não se pode comparar, eu mesmo como professor de Ciência Política e de Direito Constitucional e Direito Público comparado, o que era ensinar na base do que se investigava há 40 anos, ou há 30 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos. Não tem comparação com o que se passa hoje. Eu estou naquele domínio, como sabem, de uma ciência não dura. Mas é preciso fazer muito mais. Quando olhamos para o que se passa lá fora, a começar nas sociedades anglo-saxónicas, é impressionante, e noutras, é impressionante aquilo que existe, em larga medida, devido a prémios como este. Portanto, embora o prémio continue o seu percurso, já arrancou e agora conhece uma reencarnação, contem sempre com o Presidente da República para aquilo que entenderem que é fundamental num domínio que importa ao país. Muito obrigado. 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 Obrigado.